Já conosco para uma entrevista o advogado especialista em direito eleitoral, o Alberto Rolo. Doutor, bem-vindo. Boa tarde. Nos ajude com a sua visão de quem opera nesse meio. Existiu alguma falha, alguma falta? O direito foi, digamos assim, ferido em algum aspecto com essas conversas? Ou não? Foi mais realmente algo que é posto assim e assim é feito e não tem nada de anormal nesse tipo de relação? Boa tarde de novo. Vamos lá, Diego. Boa tarde. Eu agradeço o convite, Diego Sarza. Agradeço também o convite para estar aqui falando com a Carla Araújo, Leonardo Sakamoto. É sempre um prazer. Então, vou responder bem objetivamente. Eu sou operador do direito, então a gente tem que viver em função de regras, em função de balizamentos. Toda vez que alguém passa um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tem uma confusão. Como introdução, eu posso dizer que eu sou daqueles, sei que tem bastante gente, que é fã da capacidade jurídica, da capacidade técnica do ministro Alexandre Moraes. Eu sou um daqueles que acha que o ministro estava no lugar certo, no momento certo, no lugar certo, em 2022. E nesses últimos meses aí, com essas investigações de tentativa de golpe e assim por diante, eu concordo inteiramente e me filio àqueles que pensam assim. Mas eu acho que, como lembrou a Carla, em algum momento ele comete algum exagero, em algum momento eu acho que ele acaba saindo um pouquinho desses balizamentos e isso gera ruídos, gera cobranças. E é bom que a gente possa, num Estado democrático, estar debatendo isso abertamente. E aí, eu estava prestando muita atenção naquilo que o Sakamoto falou, eu vejo dois pontos aí que eu acho que o ministro deu uma escorregada e ele mesmo, de alguma maneira, reconhece isso. Olha, eu vou mandar o ofício para mim mesmo, isso seria alguma coisa inimaginável, desnecessária. Mas ele mesmo falou agora, nessa parte aí, nesse trecho que a matéria mostrou. Se fosse hoje, eu mandaria um ofício para a ministra Carmen Lúcia. Opa, peraí. Então, significa que ele consegue separar o que é STF e o que é TSE. Então, se ele está trabalhando no inquérito que está no STF, no inquérito da fake news, não importa quem é o presidente do TSE, se é ele ou se é a Carmen Lúcia, eu acho que ele devia ter formalizado esse pedido e o compartilhamento de informação, sim. Uma vez, dez vezes, vinte vezes. São órgãos diferentes, são tribunais diferentes, ainda que ele, enquanto presidente do inquérito, seja a mesma pessoa lá, presidente do TSE. Eu acho que, como diz a Carla, para não ser só honesto, para mostrar e para parecer honestidade, tem que oficiar, sim. Não importa se é ele ou para ele mesmo. E aí, depois, dentro do TSE, esse ofício seria distribuído lá para essa assessoria técnica. Então, eu acho que houve essa falha na formalidade. Repito, eu, enquanto operador do direito, e o ministro sabe muito bem disso, a gente tem que respeitar a formalidade. Então, se ele diz que eu oficiaria para a ministra Carmen Lúcia, ele deveria ter oficiado para o presidente do momento, mesmo sendo ele mesmo. Então, eu acho que ele reconheceu esta falha. Mas é uma falha, não significa que ele cometeu crime e que ele vai sofrer impeachment, tá? E um outro ponto que me chamou a atenção nesses fatos, desde a matéria de ontem, na reportagem de ontem na Folha, e vocês não tocaram nisso, é o conteúdo do relatório. Tem lá uma conversa entre o assessor, e eu conheço o assessor, juiz Ayrton Vieira, eu conheço, pessoalmente, porque ele é juiz aqui em São Paulo, onde eu atuo. Então, essa conversa do juiz assessor com o responsável pela área técnica lá no TSE, chegou em algum ponto que ele fala, olha, o ministro quer isso já, perguntou se quer que ele faça ele mesmo o relatório. Então, eu senti nessa troca de conversas algum tipo de interferência no relatório. Olha, o relatório não está bom, precisa que seja feito dessa maneira. Quer que eu mesmo faça o relatório? Mas ele não é o chefe, doutor? Ele não é o chefe do assessor? Quer dizer, ele não... Tipo assim, é como se meu chefe chegasse aqui e falasse de uma maneira ríspida comigo. Ó, você não está apresentando direito, quer que eu apresente aí? Não é meio que isso? Entendi, Diego. Mas você sabe qual é a comparação que eu faço? Se eu estiver trabalhando num processo onde vai ser feita uma perícia e aí o juiz nomeia um perito, o juiz não tem que dizer como é que o perito tem que fazer a perícia. O perito vai usar do conhecimento dele, vai fazer a perícia e o juiz vai divulgar de acordo com essa perícia. Então, eu faço esse paralelo. O relatório tem que ser feito pelo técnico e aí o juiz, ele, ministro, vai usar ou não de acordo com o conteúdo do relatório. Ele não pode... Aí eu acho que houve essa segunda falha, Diego. Ele não pode dizer o que tem que ter no relatório, porque aí o relatório vai conter aquilo que ele pediu para fazer e aí ele vai usar isto como razão de decidir no inquérito do STF. É porque, desculpa, só que eu me alongar nas perguntas, aos colegas que também querem fazer perguntas, obviamente, é porque me veio a dúvida. Eu conversei com algumas pessoas e elas me disseram que a justiça eleitoral tem poder de polícia e que a justiça eleitoral está ali, né? Quer dizer, eu vi aqui, opa, essa postagem não poderia aqui. Então, ela tem o poder de tirar exatamente, senão atrasaria muito esse processo. Ele, enquanto presidente do TSE, vendo uma postagem e pedindo um relatório sobre essa postagem, não pode exigir ali que isso seja feito mais rápido para que a postagem saia do ar? Pode, Diego, mas exigir rapidez ou cobrar, quer que eu mesmo faça, é diferente de ele, de alguma maneira, interferir no conteúdo. E tem poder de polícia, sim, está no Código Eleitoral, está na lei, eu não discuto isso, mas mesmo esse poder de polícia tem que ter limites, né? Outra coisa que me chama a atenção é ele, de alguma maneira, reclama da inatividade da Procuradoria-Geral da República e o Sakamoto lembrou disso também, que não faz nada em algum momento de viajar e não agiu. Então, agora interessou, olha, eu fiz isso e o Procurador-Geral não falou nada. Quer dizer, então, em algum momento eu cobro que a Procuradoria-Geral não agiu e, nesse momento, me beneficiou essa inatividade da Procuradoria-Geral. Então, isso também chamou a atenção, é mais ou menos como eu me esconder. Ah, como o Ministério Público não falou nada, então eu não fiz nada de errado. Então, mas veja, insisto, só para terminar essa parte da minha fala, isso não significa que ele praticou crime, eu acho que não, isso não significa que tem fundamento para impeachment, eu acho que não, e muito menos, pelas narrativas bolsonaristas que o Sakamoto falou e a Carla lembrou também, muito menos motivo para anular tudo aquilo que foi feito contra o Bolsonaro ou contra as bolsonaristas. Eu li hoje matéria dizendo, ah, vão pedir para anular a decisão da ineligibilidade do Bolsonaro. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Era isso que eu ia perguntar até para o senhor, para reforçar. A questão do impeachment, a oposição hoje tenta se organizar, a gente tem a apuração que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deve levar muito adiante, mas, tecnicamente, o senhor não vê, então, mesmo razões para o que está sendo revelado para se encaixar num pedido de impeachment de ministro do Supremo, porque a gente também sabe que tem um componente político, mas, tecnicamente, não há, só para reforçar. Então, vamos lá, Carla. O que diz a nossa Constituição? Quem julga o pedido de impeachment é o STF, lógico que quem abre e quem leva para a plenária é o presidente do Senado, e aí tem componente político, lógico, tem dezenas de pedidos de impeachment lá contra vários ministros, já faz tempo, está tudo na gaveta. Agora, nesse caso específico, o que é o impeachment de ministro do STF? Crime de responsabilidade. Eu acho que não houve crime de responsabilidade neste episódio. Então, se for feito o julgamento correto, os senadores têm que dizer houve crime de responsabilidade ou não houve. Eu entendo que não houve. Agora, tem dezenas de pedidos lá, pode ser feito mais uma, meia dúzia, que não vai fazer diferença. Rolo, só até para falar que a gente está falando aqui bastante sobre a questão do poder de polícia, eu não estou entrando nem no mérito da questão do ministro Alexandre de Moraes, mas é que você sabe que quando a gente é jornalista, a gente ouve o que outras pessoas falam, dá opinião, relata, tudo isso. Mas você tem muita gente que é formada pela Universidade do WhatsApp, que hoje, por exemplo, está cheio de advogado eleitoral e gente formada em direito, que surgiu pela Universidade do WhatsApp, formada nas últimas horas. e aí muita gente falou, não, precisamos, aí tem muita gente, precisamos acabar com o poder de polícia da justiça eleitoral, precisamos fortalecer o poder de polícia da justiça eleitoral. E eu queria que você explicasse o que é esse poder de polícia da justiça eleitoral, antes de mais nada, para esse pessoal, inclusive, mirando principalmente esse pessoal da Universidade do WhatsApp. Então, Saramoto, eu às vezes sou vítima desse pessoal do WhatsApp, que eu vejo nas minhas redes sociais um monte de xingamento, menos do que vocês, com certeza, mas tem também gente que não gosta do que eu falo e vai lá me agredir. O que é o poder de polícia? Significa o juiz atuar, vendo alguma coisa diante de alguma coisa que ele entende ilegal, e ele julga ilegal, porque ele é um juiz e ele decide, ele pode atuar independentemente de provocação. A gente diz que o poder judiciário só age mediante provocação. O poder de polícia é uma exceção. Então, ele pode atuar diretamente. Não precisa o Ministério Público provocar juridicamente, não precisa nenhuma das partes provocar juridicamente, ele mesmo pode atuar. Então, aí eu entendo, nesse sentido, o poder de polícia é, precisa investigar lá determinadas redes sociais para saber se houve ou não abusos e tem que bloquear, retirar, doar. Mas esse poder de polícia é uma coisa. Daí o exercício de como eu vou chegar no bloqueio daquela rede social é que houve essa discussão e esses pontos que eu levantei. Quer dizer, eu precisei pedir um relatório, eu precisei de uma atuação. Outra coisa que me chama a atenção, e você tocou nisso, Sakamoto, ah, eu não posso pedir para a Polícia Federal porque a Polícia Federal está comprometida. Mas, espera aí, lá no STF, ele é o presidente do inquérito no STF, o braço de atuação do STF é a Polícia Federal. Ele não pode passar por cima disso e ir direto lá no TSE. Será que a gente está nessa de os fins justificam os meios? Como eu quero chegar lá no fim, usar o poder de polícia, então eu vou sacrificar o meio, não vou usar a Polícia Federal que está comprometida e vou direto no TSE? Então tem alguns pontos aí que merecem mais detalhes e uma investigação melhor. E aí, gostando daquilo que a Carla Araújo falou, não basta ser honesto, tem que mostrar isso. Então, mostre o que foi feito, como foi feito, por que foi feito. Ô, doutor, mas, por exemplo, esse poder de polícia muda alguma coisa quando é ano eleitoral? Tem algum período que tem o TSE mais poder de polícia ou menos poder de polícia ou não? É uma coisa que sempre tem o mesmo poder, independente de a gente estar ou não em período eleitoral? Não, é sempre estar no código eleitoral, cara. É lógico que a gente vai ver isto funcionando mais no período eleitoral. Eu me lembro, para quem mora em São Paulo, eu me lembro que tinha um presidente do TRE, acho até que já faleceu, que passava lá na Avenida 23 de Maio para chegar no TRE e via um monte de placa ilegal. Ele chegava no TRE, ligava para a assessoria e falava, volta lá e tira todas as placas. Quer dizer, ele não esperou provocação, ele exerceu o poder, ele viu. Não precisa provocar, ele viu. Então, isso é o poder de polícia. Então, esse poder de polícia existe sempre, mas a gente vê com mais oportunidade, mais frequência no período eleitoral. Vamos ficar, claro. É só, desculpa. Vai, vai lá, Carla, para a gente encerrar. É que ele falou dessa coisa, dessa coisa, ele viu, ele viu. Nessas mensagens, os ex-auxiliares do Moraes dizem, ah, hoje ele está sem sessão no STF, então ele está procurando. Essa procura, né, essa proatividade aí do ministro em procurar, é passível de algum tipo de listúdio ou não? Ele pode procurar, né? Porque foi o que disseram os assessores dele. Porque daí, ou reforça a narrativa bolsonarista de que ele estava ali agindo com interesses políticos, né? É, procurar, para mim, deu a impressão que ele estava meio sem o que fazer, né? Então, já que ele não tem nada para fazer, está sem sessão, ele está procurando. Agora, se ele achou alguma coisa, exerceu o poder de polícia. Aí está dentro do poder de polícia. Agora, vamos lá, nesse contexto que você está mencionando, Carla, ele só vai procurar de um lado? Eu lembro que a justiça é cega, né? Eu só vou procurar para o lado direito, não vou procurar para o lado esquerdo, tem que procurar tudo, né? Também é outra crítica, é outra cobrança que se faz. Vai exercer o poder de polícia? Exerce contra todo mundo. Será que são só essas pessoas focadas lá que praticaram ilegalidade? Será que pessoas de outra corrente política também não praticaram? Houve o mesmo zelo? Houve a mesma atitude? Essa é a crítica. Então, ele tem que responder.